Meu nome é Marco Antônio, eu tenho 29 anos, eu sou de Goiânia, Goiás. Eu trabalhava antigamente numa farmácia, eu era caixa de farmácia, eu trabalhava para ganhar R$ 1.100. E daí eu conheci o curso da Renata, eu sou esponja 8, entrei para a nova turma. Tem poucos meses que eu comecei a tatuar e eu tinha muito medo de tatuar, porque eu sofro de uma doença visual, eu sou daltônico, eu não consigo enxergar cor, e um tatuador para não enxergar cor e tatuar ao mesmo tempo, cara, é muito complicado, é muito difícil. Mas no curso da Renata eu pude pegar confiança, ela te passa uma autoestima muito pancada, muito foda, porque além de te ensinar a tatuar, além de te passar estratégias e metodologia, ela te ensina a ter autoestima e autoconfiança para tatuar, cara. E isso é sensacional, ainda mais para mim, porque todo mundo falava, você não dá conta de fazer trabalho colorido, então às vezes eu não quero tatuar contigo. E hoje se você parar e olhar os meus trabalhos, as cores que eu consigo fazer, os desenhos que eu consigo fazer, então é uma forma de superação, eu sempre gostei de desafio, mas eu tinha medo por conta disso. E no curso da Renata eu aprendi a vencer esse medo. Ela ensina, e ela ensina de uma forma que é sensacional, e o cara que ganhava 1.100 reais hoje conseguiu pagar à vista uma casa de um valor aquisitivo alto para a mãe, só com a tatuagem, e tem apenas 5, 6 meses que eu tatuo, e já consegui uma conquista muito grande graças à Renata, graças ao curso dela, e eu só tenho a agradecer, e cara, nunca, nunca se deixe levar pelo que os outros falam para você, beleza? Sempre acredite em si mesmo, e a Renata te ensina isso no curso dela. Tamo junto!